Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o professor José e estou criando uma sequência de aulas onde vamos responder as questões de matemática das provas da ESA dos últimos 5 anos. Pra quem não conhece, a ESA é a escola de formação de sargentos do Exército, ok? Então se você conhece algum amigo ou colega que vai fazer a prova, fale pra ele, divulgue, compartilhe e também aproveite para curtir esse vídeo caso você tenha gostado da aula. E claro, eu aproveito para convidá-lo a se inscrever no canal e ficar por dentro para receber as notificações de tudo aquilo que está acontecendo no canal, ok pessoal? Caso você vá fazer a prova esteja fazendo parte do processo seletivo já comece aí a dar uma corriguinha a fazer uma flexão, ok? Fazer uma barra, pois como eu falei, isso aí é parte faz parte do processo seletivo, ok? Já passei por isso e sei que a bronca é pesada. Bom, chega de falar, né? Vamos iniciar os trabalhos. Vem comigo! Vamos agora resolver a nossa primeira questão. Essa aqui está na prova de 2010, tá ok? e ela diz o seguinte, em uma escola com 500 alunos foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham o antígeno A, 235 ali, né? 235 tinham o antígeno B e 225 não possuíam nenhum dos dois. Escolhendo ao acaso um destes alunos a probabilidade de que ele seja do tipo A, B isto é, possua os dois antígenos E então perceba que a gente está querendo encontrar a probabilidade, né? Na escolha de um aluno, daqueles 500 alunos, ele seja, né? Esse aluno escolhido seja do tipo A, B. Como é que a gente faz isso, pessoal? Perceba que a gente vai trabalhar com probabilidade e também, noção, aqui a gente vai trabalhar com operações, né? Envolvendo conjuntos. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui. Bom, para resolver isso, você deve lembrar que para encontrar a probabilidade de alguma coisa, né? A gente vai ter a razão, é isso? A gente vai ter a razão aqui, que seria a divisão entre dois números. Onde no denominador estaria aqui o que a gente chama de espaço amostral, seria tudo aquilo que é possível no evento. Então, a gente tem 500 possibilidades na hora da escolha. Então, isso aqui é o nosso espaço amostral. Ficaria aqui no denominador. Aqui no numerador, estaria a quantidade daquilo que a gente quer que aconteça. No problema aqui, a gente quer saber, né? A gente quer saber se, na hora da escolha, qual a possibilidade desse aluno ser do tipo A, B. Só que a gente não sabe quantos alunos são desse tipo aí, não é isso? Então, a gente vai utilizar a letra N aqui para representar essa quantidade. Ou seja, o problema, todo o problema, se resume a encontrar a quantidade de alunos desse grupo. Tá ok? Então, vamos lá. O próximo passo é esse, encontrar essa quantidade. E para a gente resolver isso, perceba que a gente tem aqui um problema envolvendo conjuntos. E, para isso, vamos utilizar o diagrama de VEM, pessoal. Olha só. Onde? Aqui vai ser representado o conjunto dos alunos, né? O conjunto dos alunos que possuem o antígeno A, que seria aqui no total 115, né? E vamos ter um segundo conjunto que vai representar a quantidade de alunos que tem o antígeno B. Então, vamos utilizar aqui a letra B para isso. Olha só. Essa parte central aqui representa a interseção entre A e B, aquilo que tem em comum entre A e B, que é exatamente, não é isso? Que é exatamente o que a gente está querendo encontrar. Então, aquele N aqui seria a interseção entre esses dois conjuntos, não é isso? E essas duas partezinhas aqui que a gente não preencheu, essa primeira parte aqui representa aqueles alunos que têm o antígeno A e não têm o antígeno B. Seria a diferença entre os conjuntos. Da mesma forma, essa parte aqui são aqueles que têm o antígeno B, mas não têm o antígeno A. Só que observe o seguinte, toda essa parte branca aqui representa a quantidade de alunos que têm o antígeno A. Então, N é uma parte desses alunos. Claro, esses aqui têm o B também, só que não deixam de ter o A. Não é isso? Então, você deve concordar comigo que essa parte aqui representa a quantidade, o número, o valor ali, seria 115 menos N, já que tudo isso aqui daria 115 alunos. Não é isso, pessoal? Então, a gente pode até melhorar aqui. No total, a gente tem que ter ali 115 alunos. Então, essa parte aqui seria 115 menos N. Lembrando que N é um número, a gente não sabe que número, que valor é esse. Eu sei que essa parte aqui é 115 menos N. menos N, né? Da mesma forma, da mesma forma, essa parte aqui, todo esse conjunto é representado por 235 alunos. Não é isso? Então, essa partezinha aqui teríamos 235 menos N. 235 menos N. Está ok? Essa parte aqui representa aqueles que têm B, mas não têm A. Show de bola! Olha só! E ainda tem mais um detalhe na questão. Ele fala aqui que 225 não possuem, né? Não possuem nenhum dos dois. Então, a gente vai ter aqui ainda, além disso, vamos colocar aqui fora, né? A gente sabe que 225 alunos não possuem nem o A, nem o B. Beleza? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Olha só! A gente tem aqui uma quantidade, que é 115 menos N. Temos uma quantidade N e temos essa outra quantidade, né? Temos aqui quatro valores, onde você deve concordar comigo que somados, né? Todos esses valores aqui somados vai dar, no total, 500. Então, a gente poderia montar aqui, né? Uma equação bem simples, onde a gente vai ter 115 aqui, menos N, mais N, né? Estou somando todas essas partes aqui, mais 235 menos N, mais 225, que é aquela parte de fora ali, vai ser, tudo isso aqui somado, vai ser igual a 500. Não é isso, pessoal? Então, a gente poderia aqui simplificar, ficaríamos com menos N, 115 mais 235 e 225, a gente pode passar tudo para o lado de lá, né? Ou a gente poderia até somar tudo isso aqui. Se eu for somar 115 mais 235 mais 225, isso aí vai dar 575, né? Então, a gente ficaria aqui com menos N é igual a 500 menos 275, aliás, 575, né? Menos 575. Está positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, né? Então, a gente vai ter aqui menos N é igual a menos 75. Está ok, pessoal? Então, a gente tem aqui 75 e multiplicando aqui tudo por menos 1, a gente vai ter N igual a 75. Olha só que beleza, né? Então, a gente encontrou aqui o nosso N. Esse N é o N procurado, não é isso? Então, a probabilidade de, na escolha do aluno, ele ser do tipo AB vai ser igual à quantidade de alunos que tem o tipo AB, que é 75, que a gente já encontrou ali, dividido por 500. Quando você faz essa divisão aqui, você vai encontrar como resultado 0,15. Isso aqui está na forma unitária. O problema aqui é que as respostas estão na forma de porcentagem. Basta você multiplicar essa parte aqui por 100. E multiplicando isso aqui por 100, a nossa vírgula vai andar duas casinhas para frente aqui, duas casinhas para frente. E isso aqui vai ser igual a 15%. Está ok, pessoal? Que é exatamente a letra A do problema. Está ok? Então, é uma questão que requer o conhecimento de dois assuntos aqui. A probabilidade aqui não foi nem tanto o bicho de sete cabeças, pois a gente queria apenas encontrar o valor do numerador. O que deu mais trabalho aqui foi a operação envolvendo aqui conjuntos. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora para a nossa segunda questão. Agora, a gente vai resolver o segundo problema. E ele diz o seguinte, A medida do raio de uma circunferência inscrita em um trapézio isósceles de bases 16 e 36 é um número. Então, é dado aqui algumas opções. A gente vai ter que encontrar um resultado que se encaixe em uma dessas opções aqui que é dado no problema. Como é que a gente faz isso, pessoal? O interessante é sempre desenhar. Se você conseguir desenhar o que está sendo falado no problema, o que está sendo dito aqui, fica melhor para visualizar, para encontrar a solução mais adequada. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha só. A gente tem um trapézio, ok? A gente tem um trapézio e uma circunferência inscrita nesse trapézio. Ou seja, esse trapézio está circunscrito à circunferência. Não é isso? E ele tem como base maior 36, o valor de 36 unidades. E a base menor é igual a 16 unidades. Não é isso? Eu gostaria de chamar a atenção em relação a duas propriedades quando a gente está tratando, trabalhando com quadriláteros circunscritos a uma circunferência. E o primeiro diz o seguinte. O quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência se e somente se seus quatro lados são tangentes à circunferência. É o que está acontecendo aí no nosso desenho, tá ok, pessoal? Todos os lados desse quadrilátero estão tangenciando. Toca em um ponto dessa circunferência. Todos os lados estão tocando em um ponto à circunferência que você está enxergando aí. Tá ok? E a segunda propriedade diz o seguinte. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a um círculo, que é o que está acontecendo aí, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Eu estou dizendo para vocês que a soma dos dois lados que não são paralelos é igual à soma dos outros dois que são paralelos. Tá ok? Então, lembrando que a gente está trabalhando com trapézio isósceles, então, esses dois lados aí que não são paralelos são iguais, né? Tem até a mesma medida. Beleza, pessoal? Então, vamos resolver esse problema. O mais rápido aqui é encontrar o valor desconhecido, né? Que são esses lados não paralelos. Podemos chamá-los aí de L, ok? Já que são iguais. Então, a gente vai ter que L mais L, não é isso? L mais L é igual a 36 mais 16. É isso que a segunda propriedade nos disse. É isso? Então, a gente vai ter que 2L vai ser igual a 36 mais 16. 36 mais 16 é igual a 52. Ou seja, o valor do L aqui, aquele valor desconhecido, vai ser igual a 26, que é 52 dividido por 2. Tá ok? Então, aqui a gente tem o valor dos lados, né? Que não são paralelos. Tá ok? Agora, a gente precisa encontrar o valor do raio. Não é isso? É isso que o problema está querendo. O problema está querendo ali a medida do raio dessa circunferência. Olha só. Se você olhar direito aqui para o nosso trapézio, a nossa circunferência, todo esse emaranhado de figuras aí, você vai concordar comigo que os dois lados, na verdade, a base, a gente pode dividi-la em três partes. Essa primeira parte aí, como é paralela ao lado superior do trapézio, você deve concordar comigo que essa partezinha aí é igual ao lado superior. Tem a mesma medida, né? Ou seja, é igual a 16. Então, essas duas partezinhas que você está vendo aí são iguais, tem a mesma medida. Então, como sobrou 20, a gente vai ter 10 de um lado e 10 do outro. Show de bola! Por que eu estou fazendo isso? Porque você deve concordar comigo que como a gente precisa encontrar o valor de R, o diâmetro da circunferência, que nada mais é que R mais R, é igual à altura desse triângulo que a gente pode formar aí, o triângulo retângulo. Porque a gente já tem a medida da hipotenusa desse triângulo, já tem a medida ali da base desse triângulo. Falta encontrar agora a altura, que é um dos catetos. Não é isso? E como é que a gente faz isso? Ora, a gente sabe que, aplicando Pitágoras aqui, a gente sabe que o lado ao quadrado, e a gente já tem o valor daquele L ali, que seria 26, não é isso? 26 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um deles a gente já conhece, que é 10, 10 elevado ao quadrado, mais o outro a gente também conhece, é 2R. Falta encontrar o valor de R, mas a gente tem ali a sua medida. Beleza, 26 ao quadrado é 676, 10 ao quadrado é igual a 100, e 2R ao quadrado vai ser igual a 4R ao quadrado. Passando sempre para o outro lado, a gente vai ficar com 576, não é? 676 menos 100 é 576. Isso aqui vai ser igual a 4R ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar que R ao quadrado é igual a 576, dividido por 4. Isso aqui vai dar 144. Ou seja, o valor do raio vai ser igual a 12 unidades. E é dado aqui no problema o seguinte, não é dado o valor, mas vamos ver onde o 12 se encaixa aqui. 12 é primo? Não, 12 não é primo. 12 é pá? Sim, o 12 é pá. Então, a gente acha que não precisar nem continuar, porque se tivesse outra alternativa correta aqui, essa questão seria anulada, não é isso? Então, ele já se encaixa na nossa segunda opção aqui. 12 é pá. Ele não é irracional, ele não é múltiplo de 5, e também não é múltiplo de 9, como a gente já tinha dito. Se tivesse outra questão aqui, outra opção válida, correta, então, a questão seria anulada. Está ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido, e vamos para a nossa terceira questão. Estamos agora na terceira questão, e ela diz o seguinte, aumentando-se um número x em 75 unidades, se o logaritmo na base 4 aumenta em 2 unidades. Pode-se afirmar que x é um número, dado aqui algumas opções. Olha só, pessoal, quando a gente fala de logaritmos, o pessoal fica com medo, mas não precisa ter medo. Por quê? Porque os logaritmos, o logaritmo em si, nada mais é que o expoente. É a mesma coisa que o expoente, que a gente vê, por exemplo, o número 100. O número 100. Vamos colocar aqui o número 100 como exemplo. 100, se a gente trabalhar na base 10, 100 nada mais é que 10 elevado a 2. É isso? Então, o 2 aqui, o que o 2, esse 2 que você está enxergando aqui, nada mais é que o logaritmo de 100 na base 10. Então, se eu quero representar, se eu quero utilizar uma potência de base 10 para representar o 100, o logaritmo dessa potência é a mesma coisa que o expoente dessa potência, que é igual a 2. O mesmo 100 eu posso representar por várias bases. Por exemplo, na base 5. 5 elevado a alguma coisa vai dar também 100. Quem é essa coisa? Quem é esse expoente? É um logaritmo, é um valor que, com certeza, 5 elevado a 2 é 25. Então, 5 elevado a 2 é 25. 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, esse expoente aqui vai estar entre 2 e 3. Não é isso? Porque 5 elevado a 2 vai ser igual a 25. E 5 elevado a 3 vai ser igual a 125. Então, para dar 100, 100 está entre 25 e 125. Então, o expoente aqui estaria entre 2 e 3. Vai dar aproximadamente 2,86 ou 87. Vai estar entre 2,86 e 87. Então, olha só. Esse número, esse 2,86 ou 87 que eu estou chutando aqui, ele vai ser o logaritmo de 100 na base 5, pessoal. Esse valor que a gente acabou de chutar aqui é o logaritmo de 100 na base 5. Então, o logaritmo nada mais é que o expoente. Só que a gente representa isso da seguinte maneira. Vamos pegar essa primeira situação aqui. A gente escreve da seguinte maneira. O log, o logaritmo de 100 na base 10. Quando está na base 10, a gente nem precisa escrever, mas eu vou escrever aqui só para exemplificar. É igual a 2. É assim que a gente escreve tudo isso que a gente falou aqui. 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, vamos voltar para o nosso problema aqui. Ele fala que se eu pego um número e aumento em 75 unidades, então, a gente tinha um número aqui inicialmente. Se eu pego esse número e aumento em 75 unidades, ele vai ficar com x mais 75. Então, aqui a gente tem a primeira situação e aqui a gente tem a segunda situação. Então, a gente tinha aqui na primeira situação o número x. Na segunda, x mais 75. Ele fala aqui que quando a gente aumenta em 75 unidades, o logaritmo, seu logaritmo na base 4, aumenta em duas unidades. Então, quando a gente soma, quando a gente faz esse número aumentar em 75 unidades, o logaritmo dele, desse novo número, então, aqui a gente tem que x mais 75, vai ser igual o seu logaritmo, vamos escrever aqui para ficar melhor, então, o seu logaritmo, o logaritmo desse número na base 4, aumenta em duas unidades. Olha só, inicialmente, a gente tinha aqui o logaritmo dele, desse número que era x na base 4, era igual ao valor que a gente não conhece, né? Podemos chamá-lo aqui de n. Vamos chamá-lo de n. Eu sei que 4 elevado a n era igual a x. Então, vamos escrever aqui. 4 elevado a n era igual a x. Na segunda situação, esse logaritmo aqui, ele aumentou em duas unidades. Quando a gente aumentou o número inicial em 75 unidades, o valor do logaritmo, ele aumentou em duas unidades. Ou seja, resolvendo essa segunda parte aqui, eu vou até mudar a cor, vai ficar 4 elevado a n mais 2, vai ser igual a x mais 75. É isso, pessoal? Olha só, a gente tem um expoente, no expoente, uma incógnita, um valor que a gente não conhece. E é ruim trabalhar com isso. O que a gente pode fazer? Você deve concordar comigo que tudo isso aqui, toda essa parte aqui, nada mais é que 4 elevado a n vezes 4 elevado a 2. Então, isso aqui é uma propriedade da potenciação. Na realidade, a gente sempre enxerga no sentido contrário. Quando a gente tem um produto de duas potências com a mesma base, a gente vai repetir a base, repete a base e soma os expoentes. É isso que a gente tem. Só que a gente fez no sentido contrário. A gente partiu daqui para isso aqui. Então, a gente vai ter que 4 elevado a n mais 2 é igual a 4 elevado a n vezes 4 elevado a 2. Isso tudo aqui é igual a x mais 75. Por que eu fiz isso, pessoal? Olha só. 4 elevado a n é igual a x. E toda essa expressão aqui vai se tornar uma equação bem simples. 4 elevado a n é igual a x. x vezes 16, né? 4 elevado a 2 é 16. Vai ser igual a x mais 75. Olha só que maravilha, né? Podemos passar o x para cá. Aqui a gente tem 16x menos x. Ficaríamos com 15x, não é isso? Isso aqui vai ser igual a 75. Ou seja, o valor de x vai ser igual a 5. Não é isso? Concorda comigo? Então, vamos fazer aqui a resposta final. O valor de x vai ser igual a 5. Então, analisando as respostas aqui, 5 não é irracional, ele não é divisor de 8, também não é múltiplo de 3, nem é menor que 1. Então, a resposta seria a letra E. O x é maior que 4. Não é isso? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto que você vai ter que parar sozinho, tentar fazer de novo, ok? Porque o logaritmo, ele tem essa peculiaridade, né? Essa expressão aqui acaba confundindo, às vezes, a gente. E lembre-se que a gente precisa conhecer as propriedades da potenciação e da radiciação também, ok? Pois é, é primordial na hora de resolver problemas envolvendo logaritmos e também equações ou funções exponenciais, ok? Então, é isso que a gente tem por hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Não esqueça de divulgar o canal, ok? De curtir o vídeo, caso tenha gostado. E também passar aí para algum colega que vá fazer a prova da ESA nesse ano, ok? Então, até a próxima. Valeu, pessoal! E aí E aí